Música Grande aventura na Ilha de Santa Maria, Columbus Trail. Vamos recuar no tempo até às 4h50 da madrugada de hoje. Bom dia, 4h50 da manhã. Música Eu não sei o que é que eu tenho, eu não dormi bem. Tens um calmante para mim antes da prova. Eu levo tudo neste bom repositório. Marco Neiva! Preparadíssimo para correr. 3, 2, 1... Música O que é que você diz ali aos atletas que já começaram a correr? Quando passarem lá no posto das minhas vacas, não as espantem. Música Olhem o cenário que está aqui a aguardar os nossos atletas. A lua aqui, aqui. Vamos lá apanhar boleia porque vamos para a riveira de Baluais. Música É a correr nos Açores, é fantástico. O facto de vir a filmar, a conhecer a ilha... Brutal. Brutal. Acompanho-nos. Eu poderia ter a correr, olha lá vai. Como é que se chama? Aquele órgão vital. O coração. 7h50 da manhã, aqui na riveira de Baluais. Drone. E vamos voar. Brutais imagens aéreas que acabaste de fazer. E aqui a dividir-me com um drone que não é meu. Se partir também não é meu. Grande cenário aqui na ilha de Santa Maria. O que é que eu estou cá a fazer? Muito simples. Eu, Pedro, a fazer a cobertura de uma prova de trail que é o Columbus Trail. O nome vem de Cristóvão Colombo que ao regressar da primeira vez que chegou à América parou aqui na ilha de Santa Maria. Porquê esta maluquice? Se a gente está a estar a fazer coisas piores, fazemos isto que não fazemos mal a ninguém. Acabámos de chegar à Bahia São Lourenço. Aqui vai dar início à prova dos 42 km. A todo grau, sempre por ali fora. É até bonito vê-los. Ouvi dizer que você tem uma adega. Um bocadinho de vinho. Ouvi dizer que... Aí está! Chega! 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 Que maravilha, Marco! Pela tua cara, meu! Deve estar delicioso, vai! Estou a acompanhar um bife aqui ficado. Eu é que não posso, estou a trabalhar. António da Margarida. Se vierem aqui em São Lourenço não se esqueçam de vir aqui à adega. E ele tem sempre aqui uma pinguinha para vocês. Aqui a camisola! Olha a barriga! Não é? Esta... Olha, olha! A barriga empurrou a máquina e ela já ia tombar. Veio agora no GPS que estou em décimo terceiro, décimo quarto agora. Passou o 1 portanto tenho de recuperar esta posição. Luz da pedreira, daqui saia pedra de basolto vermelho, devido ao fato ser muito rica a ferro, servia para construir as texturas da casa. Doze, treze, catorze, cento e sete, cento e oito, cento e nove, aqui há o pico alto. Ai que me piquei! Piquei-me todo agora aqui! Vamos lá Miguel! Vamos lá! O que é que você está aqui a fazer em Marte? Hã? Em Marte! Don't understand you! Planeta Marte! Ah é uma Planeta Marte, sim mais ou menos! Você de onde é que é? Alemã! Alemã! E está cá a fazer o quê? Vivo, gosto da vida! Ah e aqui nos Açores aproveita-se a vida! Exatamente! Dezoito anos! Dezoito anos! Agora eu vou jogar aqui um bocadinho de golf, pelas bandeirolas, voo número 6. Este é o Planeta Marte, qual é o próximo planeta que vocês vão? Planeta Imperial! Qual é o próximo planeta? É a meta! Já devem ter percebido, chegámos a Marte, é um local chamado Barreiro da Faneca. O que é que tem aqui? Um deserto! É um deserto de terra vermelha! Chegou o primeiro dos 77! Para! 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 Para o ano, eu quero esta prova a terminar na Praia Formosa! É para a gente chegar e dar aquele mergulho esperto fantástico no mar. Eu já tinha os Açores no meu coração, ainda não conhecia esta ilha, portanto o coração da África é cada vez maior. Ainda eu até tinha 10 anos, se a gente não aproveitar esses pecados da vida, a vida passa-nos à frente, onde é que nós estivemos sentados, assim pelo menos, olha, estivemos a explorar o mundo. Ouçam este homem e visitem Santa Maria. Não se esqueçam de subscrever o canal no YouTube Marco Neiva, está bem? Está bem. Ai, um beijinho, que bom! Sininho, a página do Facebook, like, partilhar. Estou a ligar ao Miguel, que foi o nosso guia e ele foi espetacular. Era para te agradecer mais uma vez. É sempre um gosto fazer acompanhar vocês. Não percam o próximo vlog. Porque não é, está bem, não.